A gente conversa a partir de agora com Itamar Moreira, ex-prefeito da cidade de Poço Dantas. Itamar, tem-se comentado de que seu nome está cotado para ser candidato novamente. Itamar, está pronto? Pois é, boa tarde a todos vocês do Diário do Sertão. Já estamos na luta, né? Nós colocamos nosso nome à disposição do nosso partido, do nosso grupo em Poço Dantas. É uma pré-candidatura, estamos entrando aí numa pré-candidatura. Com certeza já estamos preparados. Bagagem a gente tem, compromisso a gente tem. Nós temos passado, presente e temos futuro. Porque nós fizemos oito anos de administração, levamos para Poço Dantas o que tinha de melhor na educação, na saúde, no esporte, no lazer. Enfim, nós fizemos uma administração que deixou a população com esse entusiasmo que agora me chama novamente a estar ao lado deles. Então nós estamos preparados, estamos na luta e com certeza essa nossa pré-candidatura é para valer. É o nome de consenso do atual prefeito, de todo o grupo, envolvendo também Santiago? É, realmente a gente tem um grupo político em Poço Dantas que a gente segue aquela direção política do deputado federal Wilson Santiago, deputado estadual Wilson Filho. E com certeza eu sou o presidente do partido municipal do PTB, sou do PTB, partido do ex-senador e hoje deputado federal Wilson Santiago. E com certeza, com o apoio também do prefeito municipal, Dedé Cândido, de seis vereadores, dos nove nós temos seis vereadores, vereadores, temos diversas lideranças comunitárias, presidente de associação nos ajudando. E com certeza vamos chegar lá porque a gente, como eu disse, a gente tem um passado muito bom, deixamos um município bem organizado. Nós ganhamos os melhores prêmios dos municípios, o selo Unicef, prefeito amigo da criança, gestor eficiente, então nós temos tudo para chegar e fazer uma boa gestão novamente no nosso município de Poço Dantas.